Meu nome é Arthur, eu sou aluno de doutorado do ICMC da USP e nessas aulas a gente vai falar um pouco sobre como utilizar o Ceplex para resolver problemas de otimização. O Ceplex é um software de otimização que utiliza diversas técnicas para tentar resolver modelos de pesquisa operacional. Esse software possui uma versão livre para uso acadêmico e uma versão comercial. Ele é disponível para vários sistemas operacionais como Linux, Windows, Mac e Solares. Vamos falar um pouquinho da história do Ceplex. Ele começou a ser desenvolvido em 1988 por Robert Bixby e ele é uma implementação do método Ceplex através da linguagem C, por isso o nome Ceplex. Em 97 ele foi adquirido pela iLog e posteriormente em 2009 a IBM adquiriu dando o nome IBM iLog Ceplex Optimizer. Ele resolve diversos tipos de otimização matemática, como programação linear, tanto de grande escala como de fluxo em redes, programação quadrática, no caso na função objetivo e programação por restrições quadráticas, além da programação inteira mista. O Ceplex possui basicamente três tipos de interface. A interface OPL, que é uma IDE semelhante ao NetBeans e ao Eclipse, que a gente entra com o modelo matemático e ele chama o executável do Ceplex para resolver esse modelo. A gente tem esse outro conjunto de interfaces que a gente programa em uma linguagem de programação e essas interfaces fazem a chamada do Ceplex a partir do nosso código. E esse terceiro conjunto de interfaces que são módulos independentes, que além do Ceplex, eles podem chamar também outros otimizadores, como o ExpressMosel ou o Gurobe. Maiores informações sobre essas interfaces do Ceplex podem ser encontradas nesse link aqui embaixo que vocês estão vendo. Em específico, nesses exemplos, a gente vai utilizar a interface Concert na linguagem C++. A seguir serão apresentados três modelos, um problema de dimensionamento de lotes, um problema de dimensionamento de lotes multiestágio e um problema de dimensionamento de lotes multiestágio com armazenamento intermediário.